Você que está estudando para ser corretor de imóveis, se formou, e agora o que você faz? Primeira coisa é tomar uma decisão. Qual é a sua especialidade? Você é corretor de alto padrão? Você é corretor Minha Casa Minha Vida? Você definiu bem uma região para trabalhar? Todo corretor bem sucedido no mercado imobiliário define o seu nicho e se atém a ele. A importância de ser especialista num nicho é você ser reconhecido por aquela especialidade. Melhor do que você se aventurar num mercado que você não domina e perder esse cliente. A solução para isso é fazer parceria com outros corretores. Se você recebe um cliente que não é sua especialidade, você repassa para um colega corretor. Da mesma forma, vão te repassar clientes porque você vai ser referência naquela especialidade. Outra vantagem da parceria é na hora de captar um imóvel junto ao proprietário. Ao invés de ele colocar o imóvel na mão de vários corretores imobiliários, ele pode colocar só na sua mão e você faz parceria com diversos corretores de imóvel. Para ele é muito mais seguro e para você é muito melhor. Da mesma forma, quando chega um cliente comprador para você. O cliente comprador não vai visitar apenas um ou dois imóveis. Ele vai querer visitar diversos imóveis. Para você conseguir captar de fato esse cliente comprador, o que você precisa? De uma carteira de imóvel grande que você possa oferecer para ele. Pegar na mão dele e falar quais são os dias que você pode visitar. Sábado e domingo, eu vou fazer oito visitas com você. Eu vou marcar essa agenda para você. Dessa forma, ele não vai precisar procurar outro corretor. Ele vai ficar com você. Talvez nesse momento você esteja pensando Mas eu vou dividir os meus honorários? Pense de outra forma. No futuro, só vão existir corretores que trabalham com parcerias. É importante que você não queira ter as duas pontas. O imóvel e o comprador. 100% de nada é nada. Muitas vezes vale a pena você dividir os honorários ao invés de não concretizar a venda. Você precisa ver os seus amigos corretores como parceiros, não como concorrentes. Mas e agora? Como você faz para se conectar com corretores do mercado? Uma das melhores soluções que estão no mercado é o Homer. O Homer foi criado exatamente com essa intenção. Conectar corretores de imóvel por todo o Brasil. No Homer, você cadastra gratuitamente os imóveis que você tem para vender ou alugar. Da mesma forma, você cadastra os clientes que chegaram até você, mas você não tinha um imóvel para atender ele. Automaticamente, o Homer vai te conectar apenas a corretores que têm a outra ponta. Você só precisa dar cinco informações muito simples. Tipologia, metragem, preço, quartos e localização. O Homer está disponível para Android e iPhone. E você também pode acessar pelo computador através do site homer.com.br. Se a sua intenção é entrar no mercado imobiliário e ser um corretor bem-sucedido, você precisa trabalhar com parcerias. Então baixe o Homer.